salve molekotes beleza que trazemos aqui para mais um vídeo falando vídeo de hoje estamos aqui com um especial de 3k mano real até que enfim né mano reagindo ao especial de 3k apesar do que o joão preto fez pra mim mano o canal dele vai estar aqui na descrição então vamos passar lá vamos crescer no canal dele que eu trabalho esse vídeo aqui na moral véi eu já só por o que eu vi aqui já deu trabalho mano na moral então gente vão passar lá vamos aquela moral lá botão tem 20 o dress vamos ajudar ele pegar um carro mano deixe seu like nesse vídeo aqui compartilhe com seus amigos mano muito bem todos 3k já estamos quase não ficar com 4k para mim estamos na batalha com os 4k aí mas o 3k está saindo um pouquinho atrasado aqui né ele enrolou para me mandar um rolê para para poder fazer o vídeo então vou voltar e ferro não é beleza mas tá aí né gente então fica o vídeo aí tá top mano tá tá fiquei muito emocionado aí muito muito obrigado nós estamos juntos rapaz eu tenho molekotes aí só vamos mano agora só vem 4k é nóis valeu falou e foi bom tá rapaz eu já tô aqui já tô com um fone aqui já tô no jeito já vamos vamos assistir esse vídeo aí mano que eu tô muito ansioso mano olha lá começou com 16 de dezembro de 2016 foi o dia que eu criei meu canal gente ou seja não batemos um ano de canal ainda vou fazer o especial de um ano de canal beleza eu até já pensava que tinha batido um ano mas o João aí olhou e viu que é 16 de dezembro então perfeito mano é então 16 de dezembro eu vou fazer uma coisa especial para esse canal beleza vamos lá gente especial de 3k não vou mentir eu tô muito ansioso mano vamos lá vamos lá começo com a música triste já mano tô me nasce um mito Pá mano mano é a voz tá muito fina dúvida ele nem imaginava mas depois de tanto tempo e as madrugadas gravando em de tanto fazendo lives com seus manos da manhã acho que vou chorar nesse vídeo vou chorar esse vídeo batemos 3k É BEDA É BEDA É BEDA É BEDA Viu, você não tá bruxo Salve, my colleagues Tudo certo, aqui é o Dressy E eu estou aqui, mano Pra falar dos nossos 3K, mano Pegamos até que fim, glória a Deus, mano Glória a Deus, mano Só quem tá comigo sabe o tanto que foi difícil, né, mano Pra pegar essa meta Mesmo depois dos 2K, mano Foi difícil, foi difícil Mas nós tá aqui, mano, e só vamos, mano E agora nossa meta é 4K até o final do ano, mano Então, Joãozito, João Pedro, meu lindo, maravilhoso, boliviano, gostoso Então, pediu pra eu fazer esse vídeo aqui, né Pediu pra todos fazer o vídeo aqui, né De... Um especial 3K Eu não fiquei sabendo muito de coisa Eu vou estar vendo junto com vocês aqui, né, rapaz Esse vídeo eu não vou nem comentar Pediu pra eu fazer esse vídeo aqui meu Só ouvir, só ouvir Agradecendo aos 3K, então nós tá aqui, né, mano Agradecendo aos 3K não Contando a minha caminhada até os 3K, mano Eu vou falar um pouco pra vocês, mano De como que foi, de como tá sendo Essa minha coisa no YouTube, mano Mano, é assim, eu comecei... A música é de fundo? Pra quem não sabe, eu comecei no YouTube Fazendo vídeo de editor rockstar, mano É verdade, ninguém sabe isso Mas meu canal começou com o editor rockstar, gente Começou com o editor rockstar Pra quem não sabe, aqueles negócios que você faz com... Gravando vídeo do GTA e tal E meu canal nunca cresceu tanto assim Nunca não teve falso, né Não fiquei muito tempo, que é um mês, vai E acho que eu fui até uns 200 subs com isso aí, mano Beleza Eu conheci uns moleque e tal Eu jogava com eles todo dia Me ajudava até a fazer uso de editor rockstar E aí eu pensei, mano Eu acho que eu sirvo, mano, pra esse negócio de série, velho Esse negócio de série, de gravar e tal De pensar, mano Como é engraçado, você tá vendo minha cara aqui Minha cara em baque, em baque Eu comidei com os moleque e tal A gente via vídeo, a gente via a rede gameplay Como eu falei aqui, ó Vem do Mercenário, mano É... E eu lembre, mano Saudade, mano A rede sempre foi minha inspiração Porque desde o começo Eu me inspirei A gente vai nem ter nem mais tempo de fazer isso Mano Aí eu pensei, vou começar a gravar esses e tal Porque antes, antes De a gente começar a gravar A gente fazia brincando na sessão, velho A gente fazia brincando na sessão e tal Só historinha, tipo Eu tenho uma casa O meu amigo tem um carro e tal E a gente fazia isso, tá ligado Em família Loucura, loucura, loucura total mesmo Mas é isso, né, mano Imaginação aí Imaginação nossa Loucona Mas a gente fazia Se divertia pra caramba Era engraçado, era legal Então a gente começou, mano Vamos começar a série Vamos começar a gravar e tal Nem muitos fazem, mano Então a gente começou, velho A gente começou por tudo crime Deu muito problema Eu não manjava muito de editar e tal Infelizmente, né Não é que eu não mandava de editar, mas não tá nem Mas é que é o seguinte, velho Eu comecei E daí começou a dar tudo errado Começou a dar tudo errado Tipo Eu postei o primeiro episódio Ficou, ó, mais ou menos Ficou até aceitável Falei junto comigo Aí o segundo Aí o terceiro O terceiro cagou Porque todo mundo tava querendo logo a vida do crime Aí eu fui fazer, correndo Três horas da madrugada Gente, eu ficava três horas da madrugada editando Até muito mais Até muito mais Tipo Eu acordava cinco horas no outro dia Até quatro e cinquenta Antes, velho Que eu morava longe da escola E aí Ficava até essa hora editando, mano E tipo assim Nesse terceiro episódio Pra quem não sabe Meu terceiro episódio lá Que sai no canal do Dressperber Tem muito, 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 muito erro de coisa Tipo Tem cortes gigantes Eu tenho um pouquinho de vergonha Tipo Ficou assim Então Depois já procura aí Vídeo do crime Corte Terceiro episódio Canal Dressperber Vamos lá Quando a gente chegar lá A gente volta Vou botar o vídeo aqui Eu tô gravando Mas eu fiquei falando No meio do bagulho E deixei no episódio, mano Foi cheio de erro, mano Porque tipo assim É Eu Eu não lembro do que aconteceu, mano Até as três da madrugada Aí tipo assim Eu não lembro que aconteceu nesse dia Mas Tchau Eu queria dar um corte Pra rapaziada Do canal Só que Infelizmente Meu computador Não sei Meu computador é meio zoadinho Então ele deu um bug Que Ele deu um bug Que tipo Apagou o meu projeto Do Sony Vegas E aí Eu tive que reforçar E digitar tudo de novo Sendo que eu tinha Digitado tudo já, mano E aí Fiz o bagulho correndo E deu no que deu, mano Me arrependo do episódio Me arrependo muito Já fiquei com muitas vontades Muita, muita, muita Muita vontade De apagar esse episódio Mas Não ia ter sentido Então é melhor deixar lá Daquele jeito Mas a gente tem A nossa segunda temporada Agora que tá arrebentando Tá estourando Se você não manda no cabião ainda Tá no canal Da squad Então, mano Continuando Teve essas coisas aí E tal Se você for fazer episódio Correndo Pra poder terminar logo Não faça isso Então faça isso Mano Não faça isso, velho Porque Vai prejudicar seu canal Vai prejudicar muito você Então não faça seu negócio Correndo Mas Foi assim Comecei com a vida do crime Porque Conheci muita gente Conheci muita, muita, muita Muita gente mesmo Sempre Sonhei em conhecer Muita gente Que hoje eu falo E converso Que são meus amigos Sim, verdade Realizei altos sonhos Mano Tive muitos sonhos De realizar Ainda mais Da gang mercenária Eu não sou da gang mercenária Mas eu conheci geral Da gang mercenária Tá ligado? Mas é gang molecote Mas a gang mercenária É uma gang super amiga Não, gente Não precisa nem comentar esse vídeo Porque sou eu falando E tô explicando tudo Então São meus amigos Não tenho o que falar aqui Agora quando for outros vídeos aí Outras partes Eu comento tudo Só cara humilde Só cara humilde de verdade Só cara humilde de verdade Tá ligado? Daquele jeito Mano E seguinte Realizei muitos sonhos Nessa minha pequena caminhada No YouTube Que tem muito 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 Pela frente ainda Eu espero E assim Muita gente Dejava comigo Muito Muito Mas só Só quem é de verdade Acabou ficando Mano Deixa eu ver A rapaz Da primeira Primeira temporada De vida do crime Quase poucos ficaram Quem ficou comigo Foi o Edu O Pesote E acho que só Mano A rapaz Daí eu parei de falar O Eric Sumiu Mano Desgraçado O Eric sumiu Foi o PC O PC Gamer mano E acabou Que nem a luz Nem gravou mais Com nós E tal Deu uns problemas Mas de resto Também mano Tudo certo E aí agora Nessa segunda temporada Tu gravando Com a rapaz Da nova vida A gangue de molecol Essa nova geração Da vida do crime Né mano Esse moleque é mito Esse moleque manja 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 de gravar muito Manja de gravar muito A nossa gangue de molecol É Simon Henry Angelo João Mano Portuga Menino Inimigo na série Aqui Mano Top Tá muito engraçado De gravar Mano Quem sabe Sabe Quem me segue No meu facebook Sabe Que eu já postei Viva dando risada De erro De gravação Que é muito engraçado Tem hora que não dá E você Rir mesmo Sem dar Então é isso Eu era daqueles Eu era daqueles 360 360 Pra quem não sabe Gente Vários tempos E Felipe Felipe Brasil PT Também meu parceiro Mano Nossa Queria que ele fosse Pescoado Vocês vai ver Mano Esse moleque manja Era um irmão Pra mim Naquela Felizmente De fonexbox Modinha Que tá criando Um canal Agora Só pra gravar um vídeo Qualquer Tudo cagado Que vai dar certo Não mano E eu Realmente Eu tinha propósito De crescer no youtube Eu pensava Mano Se é pra fazer Vamos fazer direito Mano Se é pra fazer Vamos fazer direito Mano Vamos entrar E eu quero entrar Já pra que ele ser Vendeu Nossa Quando você abre É justamente Quando você abre Sonivex Eu sempre pari bastante Tanta coisa Ela tem tanta coisa Pra você escolher Que você fala Meu Deus Onde é que eu tô No começo Mano Você abre aquela desgraça Lá É o capeta É o capeta em programa Mas mano Aprendi a mexer Fiz de tudo Me motivei É Veio muitas pessoas Me desanimar Mas não consigo né Matando aqui até hoje Daquele jeito E vamos 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 muito Muito pra frente mesmo Mas vamos até onde der Até onde foda Até onde foda Eu não acabo de desistir Do meu sonho Meu sonho sim É sim É ser muito obrigado Não pode mudar Mano É Tem mais que Cem mil aí Maior sonho Tem mais que um milhão Mas a minha idade Vai se continuar a mesma Eu vou continuar o mesmo E vou sempre ajudar Quem me ajudou Aqui no começo Porque foi a venda O Necodes aí Geraldo da Game Master Eu não vou esquecer também Vídeo tudo só é eu falando né gente Tá isso mano Eu tenho óbvio na cabeça Eu espero que nosso canal Cresça, cresça, cresça Cresça muito Cresça muito mesmo E quem tá comigo também mano Eu espero que cresça muito Eu quero ver todo mundo junto Lá na frente É muito bom É muito bom mano Meu canal não é tão grande 3 mil Mas fez 3 mil Mas mano Pra mim é muita coisa assim E ainda mais Do apoio da rapaziada Do apoio da rapaziada Lá te ajudando Verdade mano Verdade King Mano Muito escrito Muito escrito Mito Muito escrito Mito Sério O Teca Rapaziada fica até 3 horas da manhã A hora que for Tá acordado aí É esse vídeo que eu queria falar Prozeiro Vai ser minha caminhada Aqui até os 3K mano Parece que é longa Mas tem ainda muito 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 Imagina até os 100K mano Imagina até os 100K mano Sabe louco Tem muita rapaziada aí Tem muito 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 Que O que fazia ainda Tendeu Mas Vamos junto Gangue Malekot Salvar o André Esse 100K Um dia Quem sabe A gente A gente vai batalhar Nós dois Vamos todos O máximo Tudo que for Para isso acontecer E eu conto com vocês Pra estar lá junto comigo Mano Tamo junto Esse foi o vídeo Esse especial Só tá demorando Pra sair Por causa de mim Porque eu enrolei pra caramba A gente já tá com 3 mil 100 e pouco Muito obrigado Pelos 3K Vamos comigo Nóis Valeu Oi Oi João Tentava desligar a tela Aí Portuga Nossa mano Portuga Meu irmão Mano Se tivesse a ver Este vídeo Parabéns Pelos 3 capas Tu ainda vais subir Até 1 milhão A gente vai subir A grande moleque De 1 milhão É isso aí mano Só vamos Mano Parabéns Tu ainda vais subir muito Obrigada por tudo Que me fizeste Obrigada Por estar do canal A subir Mano Só quis dizer isso Eu não tenho muitas palavras Mano Eu nem sei o que dizer 3 capas É muito 3 capas É muito Gente Quando a pessoa gravar A gente pensava Que o canal Não ia dar banho Pensava Se tivéssemos Momentos difíceis Todos Então mano Ainda bem Você não tá piorando A gente vai ficar Moral Que ele não é Continuário Moleque Chocolate Fatality Vamos ver se fatality é bonito Boquinha de chupar Mano Salve salve Dress Meu parceiro Mano Tamo junto Quem tá falando É o fatality Tinha acabado de acordar Mano Eu tô aqui pra te desejar Mano Parabéns Mano Pelo seus 3 capas Valeu Tamo junto Mano 3 capas Inscrito Mano 3 mil pessoas Cagando na sua casa Mano Mano Imagino Mano Olha o que o cara vai pensar Tanta coisa pra ele pensar Ele vai pensar 3 mil pessoas Cagando na minha casa Mano Você merece muito mais 3 capas Mano Você merece 5 capas Eu tô nervoso Mano Eu não paro de mexer 1 milhão 2 milhões 10 milhões Mano Você merece muito mais Mano Porque você é um moleque humilde Você é um moleque batalhador Mano Você é aquele moleque Que corre atrás das coisas Mano Conquista Tá ligado Você é um moleque Muito, muito humilde Mano Eu admiro seu trampo Mano E como amigo Eu sou seu fã Tá ligado Mano Eu tô pro lado dele Eu tô aqui nesse vídeo Mano Que você me ajudou pra caramba Mano Na moral Se não fosse por você Mano Não estaria nem no YouTube Agora Tá ligado Porque foi você que Foi a minha inspiração Mano Falar na verdade Foi você Quando a gente se conheceu Mano Eu curti o seu canal Tá ligado Eu curti o seu canal Mano Eu falei Mano Eu vou fazer vídeo Que nem ele Mano Eu vou ficar foda Que nem o Dress Tá ligado E Mano Hoje eu tô aí Você me ajudou Mano A chegar a 230 inscritos Que nem eu tô hoje Mano Se não fosse por você Eu não estaria nem aqui Viado Então mano Eu quero agradecer Mano Por tudo E como todo mundo Quer agradecer Pela sua humildade Mano Pelo seu trampo Tá ligado Porque você faz um tempo Foda Mano E você vai evoluir Muito mais Mano Tenha certeza Tenha fé Tá ligado E mano A qualidade Tá meio ruim Tá ligado A qualidade Tá uma bosta Mas o que vale a intenção É um carinho Que eu tenho por você É isso mesmo mano E eu só quero te pedir Mano Que você continue Assim mano É um moleque verdadeiro Mano Um moleque que Se precisar Mano Você tá aí Tá ligado E Eu agradeço a Deus Mano Por ter sua amizade Eu agradeço a Deus Por ter você Gente Inscrito E meus amigos Mano E Você é louco mano Um abraço De verdade É nóis Tem cheiro Tá Simon Gente O último vídeo do Simon Ele caiu da cadeira Vamos ver isso aqui Agora Ah mano Ah cara Não tem lá Pede e suba Pede e suba Mas melhor que o Bruce Você é muito otário Eu vou pegar quem desse Dá uma Cacetada na cabeça Não marcou Não marcou Não marcou Marcou isso Foi só um sonho Eita porra Tá filmando Então Andres Foi isso né mano Fiz coisinho Engraçado E pra você né mano Mas bem mano Você pode estar se perguntando agora Por que tá passando essa droga de música E esse robô aqui do lado Porque eu sou pobre Vagabundo E não quero comprar câmera Então eu vou usar aquele aplicativo Do Playstation 4 Pra gravar com o português Então bem Continuando mano Parabéns pelo seu 3K Pobre que tem a Playstation 4 Que é o meu desgraçado É coisa que eu quero pra fazer mais lives Depois de tanto Fazer madrugadão em live Mano Conseguimos Só vamos agora mano Pra Dos 4K Mano Ó mano Dessa vez não caí não É ele caiu da cadeira Na última coisa Um especial de 2K Mas eu acabei não postando Um bagulho mais Prático né Uma abertura mais top Vai bem mano É Eu Eu fico muito feliz mano Por ter batido aí 3K aí mano E Pô mano Tu merece cara Tu é um cara mesmo Merece muito Tamo junto Forçado mano Tamo junto Fatalha também Que eu esqueci de falar Tamo junto Fatalha Sem mito Tu cara É Me inspira Inspiração mano Me inspira em tu mano Pra ele ter esse vídeo lá Fazer esse bagulho bem top Que é isso daí cara É nóis mano É E rumo em 4K Até 5K Vambora mano Vambora Espero aí Que aproveite aí Os teus 3K né mano É nóis Tamo junto mano Muito obrigado É nóis E agora é o João No editor do vídeo Gente E salve Cotes aqui Quem fala O Dresden Quem fala O Boliviano Boliviano Porque não sabe A gente chama ele de Boliviano Porque tem a carinha de Boliviano A gente chama ele de O cara das costuras Pula a fronteira Tudo Tem 3 mil negros Tu tá fudido Os verões a parte aí mano Meu irmão Lembro que eu tinha conhecido Tinha acabado de bater um K É O João Me conheceu Desde os 1200 Eu queria jogar Com o seu ídolo Tá ligado E até hoje Tu é meu ídolo É a moral E mano Eu disse tempo Pra cá Tu virou meu irmão É a moral Se não fosse por tu Eu teria conhecido Ninguém tá aqui Me mercenário O Rinho inteiro O Eric Os moleque todo TJ Uma hora que eu fui Graças a você Então É não Estamos junto aí Graças a Deus Eu conheço também Parabéns Que venha 100 1 milhão Porque tu é foda Vamos junto Nós vamos Você é mito Vamos por ali Que f... Uns Pok Uns Pok Mandou vídeo Ah não Esse eu quero ver Caralho O que que tá acontecendo Aqui Oxi Oxi A câmera já é de porra E aí E aí Beisú Chegou 3K Quem diria O menino Que tava lá Nos comentários Do RD É isso aí Mano Parabéns Eu falei No vídeo Do RD Mano Dress Escrevits 3K Oxi A pessoa Negócio Do Iluminati Aqui ó Aqui ó Capita Capita Parabéns Que vem agora 4K 100K 1 milhão É nóis Se eu fosse assim Eu não teria continuado Com o canal Aquela invasão lá Fez eu continuar J.C. no GTA San Andreas É nóis Valeu Tamo junto Spock Ih Só vamos É nóis O câmera tá na bolsa Mas É isso Pelo menos eu grave Falou É nóis Tamo junto Spock Que valenteição Rapada Ih mano Esse foi o vídeo Aí rapada Despecial de 3K Muito obrigado A todos que mandaram o vídeo Aí mano O João Portuga Todo mundo Aí o cabeçudo doente Não mandou Que desgraçado O João tava esperando Ele mandar Eu falei Mano Vai logo Vai logo Que a gente tá em 3 mil e pouco Então mano A gente tava em 3K E os caras Não tinham mandado o vídeo Ainda Então eu pedi Pro João postar Logo esse vídeo Pra gente Mandar logo Mas mano Muito obrigado A todos que mandaram O vídeo pra mim Aí mano Vocês tão sempre No meu coração Mano Isso é louco Isso aí Não tem preço Não tem preço Não tem preço É Top demais Sério Mano É isso aí gente Como eles foram falando A decorrer do canal Véi Ou decorrer do vídeo A decorrer do canal A decorrer do vídeo É Vamos que vamos Rumo a 4K Agora Até o final do ano A nossa meta 4 mil inscritos E Só vamos mano Não penso em quantos Eu vou fechar ano que vem Porque isso aí Não é uma coisa Que a gente prevê A gente pode bombar Uma hora A gente pode não bombar A gente pode desistir Pode acontecer alguma coisa Mas eu espero Não desistir Eu vou botar até o final Mas é isso que a gente Tem que parar um pouco O canal A gente vai continuar A gente vai continuar Tá ligado Nada vai me desanimar É Então só vamos mano Vem molequotes aí Tamo junto Rapalhado que mandou O vídeo em Portugal Mano Simon mano Tamo junto Vocês estão no meu coração João mano Vocês são mitos Vocês são mitos demais Mas como eu falei No meu vídeo também Mano Eu agradeço a todos aí Que me ajudaram Eu realizei já muitos sonhos Em esse YouTube Mano Já conheci pessoas aí Que eu nunca sonhei Em conhecer mano Sempre tive a vontade Mas nunca pensei Que um dia ia conhecer É Mas mano Mano É incrível É incrível É incrível Você poder conhecer os cara E eu sonhei em conhecer Muita gente ainda Que são meus ídolos Do sofá mesmo Então mano Só vamos Eu conto com o apoio De vocês aí Sempre me apoiando Nos vídeos Divulgando Compartilhando Com os amigos Mano Que um dia sim Eu acho que a gente tem potencial De crescer sim E um dia a gente vai crescer Então muito obrigado A todos que Estão comigo Desde o começo E até agora E vão ficar até o final Mano Que eu vou lembrar Sempre de vocês Nunca vou esquecer Mano Pode ter certeza Tá ligado Eu nunca vou esquecer De quem me ajudou Sempre teve comigo Mano Isso não tem preço Então muito obrigado A todos que mandaram o vídeo Muito obrigado A todos que se inscreveram no canal Que estão vendo esse vídeo também Muito Se você não é inscrito no canal DressCode Se inscreva Se você não é inscrito no canal DressCode Se inscreva DressCode é de lives DressCode é de vídeo DressCode é de vídeo Então muito obrigado A todos É É isso Mano Esse foi o vídeo Reagindo ao meu especial DressCode Muitas pessoas Pra ver esse vídeo Mano Então é isso Então é isso Eu tinha que falar Pra vocês Muito obrigada Por tudo Mano Muito obrigado Por tudo mesmo Eu sou muito grato Mano Então muito obrigado Valeu Falou E foi Ah Não se esqueça De se inscrever No canal Da rapaz Que mandou o vídeo Pra mim Que são Então corre lá Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Eu estou aqui Na descrição Aqui o Daniel Mano Geral Mano Por favor Dá uma passadinha Lá vai e volta Vai e volta Vai e volta Se inscreve No canal Eles estão sempre O Portuga Pegou 2k Recentemente Vamos 3k No canal No Portuga O Samen Tá com 300k Vamos pegar 1k No canal Do Samen Também O Fatay Tá com 200 E pouco Vamos pegar 1k No canal Dele Também Gente Vamos lá Fortalecer Nunca Tem que ajudar Em geral Também Pra todo mundo Crescer Junto Né Que é Ganho Mano Codes Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau